O Mundo na Ponta dos Dedos Literatura, geografia, química e qualquer outra área do conhecimento adaptadas para o braile. É assim que o direito ao aprendizado é garantido para os mais de 1.500 alunos com deficiência visual da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul. E todo esse material adaptado sai de um mesmo endereço. A gente está aqui no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, para conhecer um espaço onde chegam pedidos especiais de escolas de todo o estado que recebem alunos com deficiência. Aqui, no número 577, é onde o apoio e a inclusão ganham forma. E hoje a gente vai saber como é que isso acontece. Esse é o Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual, vinculado à Secretaria Estadual de Educação. A Cleusa, coordenadora do centro, trabalha aqui desde que ele foi criado, há 19 anos. Nós temos duas ações fortes aqui no CAP, que é a produção dos livros didáticos pedagógicos dos alunos cegos e de baixa visão, dos alunos que estudam em nossas escolas públicas, e a formação de professores e assessoramento permanente para esses professores que estão ou em sala de recursos, ou professores que estão no ensino regular e que hoje têm alunos com deficiência visual, que podem ser alunos cegos ou podem ser alunos de baixa visão. O trabalho começa com o Renato. Eu utilizo esse programa Braile Fácil, que é um programa desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, para adaptar o livro didático para o Braile. É tudo feito com muito cuidado e paciência. Cada página em Braile comporta apenas 28 linhas. Na hora da revisão é que entra o trabalho da Vera. Pelas mãos dela passam todas as linhas, letra por letra, para conferir e corrigir erros. Eu valorizo muito isso porque eu também fui uma criança que nasci com deficiência visual. Me alfabetizei em Braile aos 7 anos. E desde muito pequena, desde 10 aninhos, perguntavam o que eu queria ser quando crescesse. Eu sempre dizia professora de Braile. Enfim, eu estou aqui, sou professora, me formei em História, fiz Educação Inclusiva também. Estou aqui podendo ajudar outros alunos que precisam estudar da mesma forma que eu estudei. Com tudo certo, o livro é finalizado para ser enviado à escola. Mas não são só os livros, tabelas e mapas que saem do CAP para os alunos com necessidades especiais. Junto com eles, vai também o carinho de quem trabalha por tudo isso. Eu acredito nesse trabalho. Eu acho que, às vezes, a gente faz um livro, mas é um livro para aquela criança que está lá no interior, que não tem nenhum outro material. Eu estou pensando exatamente naquela criança que mora numa cidadezinha lá no interior, que tem pouco acesso a essa possibilidade de materiais adaptados, que, às vezes, nunca pegou um livrinho que está em Braile para ele poder ler, ou nunca pegou um livrinho que está em Ampliado para ele poder ler. Então, é dessas crianças que eu penso e que eu acho que a gente, que no fundo não é só eu, mas o grupo aqui, que apesar de ser pequeno, acredita. Acredita que a gente possa levar a possibilidade para esse aluno. Um menino e um cavalo. Eles não se conhecem. Por isso, o primeiro contato ainda é um pouco distante, respeitoso. Mas o tempo é estímulo para que venha a confiança. E o menino tímido decide montar o animal. Antes imponente, agora acolhedor. O cavalo é um animal muito grande. Então, quando a pessoa olha de cara que não está muito acostumada, ela sente um certo temor. Mas ela desconhece que o cavalo é um animal dócil, um animal tranquilo, um animal que, depois de algum tempo, se acostuma com o contato com o homem. E o homem sente isso. E o cavalo também tem uma espécie de um sexto sentido, que ele consegue perceber que a pessoa ou que a criança gosta dele. A gente vai criando uma confiança muito grande no cavalo. E o cavalo sente isso, que é do instinto, é do animal. Ele sente isso. Então, essa relação fica cada vez mais estreita. A ecoterapia com crianças é a nova técnica de perícia psíquica usada pelo Instituto Geral de Perícias do Estado, em parceria com o 4º Regimento da Polícia Montada da Brigada Militar. A terapia, durante o processo criminal, é destinada a crianças vítimas de trauma ou violência e testemunhas de crimes. O objetivo é vencer barreiras emocionais, superar medos, promover a autoestima e a autoconfiança, para colaborar na produção das provas necessárias, mas, principalmente, na vida destes meninos e meninas. São crianças que não conseguem expressar, normalmente, o que aconteceu. Então, nós temos que fazer todo um movimento de acessar essas memórias, claro que de uma forma não traumática. Então, nós trazemos para esse convívio um equino. Por quê? Porque, como vocês viram, tu vens com toda a tua emoção um pouco embotada e, no momento que tu começas a desenvolver uma atividade com o animal, aos poucos, tu vai te libertando e sabes que algumas emoções vão surgindo e, ao mesmo tempo, no momento exato, dentro das condições exatas, regulares, dentro das melhores condições para aquela criança, nós vamos trabalhar de novo essa reativação de memórias. No momento que nós conseguirmos estabelecer essa prova pericial que nós precisamos, nós igual temos o compromisso da saúde dessa criança. Então, nós vamos envolvê-la para uma equipe que possa dar continuidade. Claro, se a gente puder dar continuidade com esse elemento, que é o equino, que chegou, que permitiu essa abordagem de memórias, melhor, senão nós vamos, igual, entregá-lo para uma terapia convencional. Porque nós temos que ver que é uma criança, é um adolescente que tem um sofrimento psíquico e nós precisamos, realmente, auxiliá-lo a recuperar essa fase de saúde mental ali que está perturbada. A quarta-feira terá temperaturas bem acima da média do mês de agosto. Em algumas áreas do estado, a sensação vai ser de calor à tarde, o que costuma anteceder a chuva. E ela já deve chegar hoje, no sul do Rio Grande. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, mínima de 15 e máxima de 30 graus. Grande oscilação entre 14 e 28 em São Luís Gonzaga, nas missões. No município de Jaguari, os termômetros irão dos 15 aos 29 graus. Tem alguém olhando lá de fora? Não, é apenas uma expressão da arte no Museu Histórico Regional. O retrato olha os móveis antigos da exposição A Música que Toca no Museu Histórico Regional. Na sala principal, casamento, simbologia e tradição em passo fundo. Vestidos de mãe e filha estão lado a lado. Um da década de 50, outro da década de 70. O branco já não está tão branco. A cor, que amarela com o tempo, revela uma parte da história do amor. O vestido branco vai passar a fazer parte da história dos casamentos a partir do casamento da Rainha Vitória, da Grã-Bretanha, onde ela se casa em 1840 com o príncipe Albert, na época primo dela. E aí, segundo pesquisas de historiadores, esse é o primeiro casamento que ele acontece por amor. Nesse período do século XIX, isso não acontecia muito. Geralmente, os casamentos aconteciam em razões econômicas e políticas. No sorriso e na tristeza, também tem histórias. Os casamentos eram arranjados, e as meninas, muito jovens, já eram liberadas para casar. A gente consegue perceber, com essa imagem, o ar de tristeza dela. Percebe-se que é um homem mais velho, que tem a foto fazendo o contraponto. E chegamos à conclusão que realmente era um acordo, era um acordo principalmente arranjado pelos pais. E quem sabe qual a simbologia do beijo? Por que a noiva, o Zabel, damas de honra? Por que? Qual a simbologia da chuva de arroz? A chuva de arroz representa a questão da prosperidade. São os desejos, os votos dos convidados para o novo casal. Para que ele seja próspero, em dinheiro só ou não? Não, principalmente em felicidade. E com relação às damas de honra, você sabe também essa curiosidade? Sim, elas fazem toda uma proteção em relação à noiva contra os maus espíritos. Curiosidades que podem ser vistas e ouvidas de perto no Museu Histórico Regional, que reabriu depois de dois anos fechado para reformas. Nos primeiros dias de funcionamento, já promoveu resgate de histórias e até dá a memória de alguns visitantes. Uma foto que eu lembro do casamento da minha irmã quando eu tinha uns nove anos. Isso emocionou o senhor? Isso emocionou porque é uma coisa antiga e lembrei uma coisa muito linda de ver. No andar de cima fica um outro museu, o de artes visuais Ruth Schneider, que também está pronto para receber visitas. As obras da artista, que dá nome ao museu, ocupam esta sala e impressionam pelas cores e traços fortes. A artista ficou conhecida por representar na arte o antigo Cassino da Maroca, um luxuoso cabaré de passo fundo da década de 40. Uma das roletas do cassino, representada em uma das obras, está ao vivo e a cores, exposta no museu. O artista convidado para a reabertura foi Elias Maroso. O artista apresenta fotos e vídeos, linguagens que dialogam e remetem à fuga de espaços de aprisionamento. Os museus ficam abertos ao público de terça a sexta, das oito e meia da manhã às cinco e meia da tarde, sábados e domingos, da uma e meia às cinco e meia. A entrada é de graça. A programação para os próximos dias já está definida. Dia 10, a conexão cultural, 12 horas de cultura, que os museus estão completamente envolvidos, juntamente com as outras instituições do espaço cultural, Rosi de Leste Preto, e também temos um projeto em parceria também com a Secretaria e os outros espaços culturais, que chama Conhecendo o Espaço Cultural Rosi de Leste Preto, com as escolas da nossa comunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto